Vamos puxar para mim o cross. Vamos puxar para mim o cross. Opa! Cabrão, pá, sentou-se bem. Onde, onde? Puxou a casa, puxou a casa, de faca na mão. Esse timing, cara. Mute na equipa do Fox incoming. Estou smokado aqui no cross. Cemitério. Cemitério, casa e IBS. Pá, que casado. Eu vou fazer eles. Eu não preciso descobrir. É esse cemitério.